Vamos iniciar a montagem da cadeira executiva para escritório, código SAD1, tá? Vejam que todas as nossas cadeiras acompanham o manual para montagem. Estamos todas as peças, tá? Todas embaladinhas, já colocamos de uma forma fácil para iniciarmos a montagem. Vamos iniciarmos colocando as rodas. Vamos fazer as rodas, agora vamos colocar o eixo. Canopla para dar acabamento. Pronto. Agora vamos pegar o assento, colocar os braços. Vamos lá. Vamos lá. Essa chavezinha que vocês utilizarão para colocar os parafusos, fixar os parafusos, ela acompanha as cadeiras. Se inscreva no canal. 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 Agora, vamos colocar o encosto. Se inscreva no canal. 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 E aí... E aí... E aí... E aí...